3, 2, 1 De lado, Francisco, põe-te de lado Põe-te de lado, põe-te de lado Tira-te de lado, põe-te para lá Para lá, para lá, para lá, vai, chame-me Há espera do inevitável Aí está Ao menos desviou a cara Ao menos desviou a cara Há queivado de nariz e depois já o que é Pequena, estás cantando agora, olha Tony, o que está a fazer? Estou a sofrer por ele 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 Olha, bem desido agora Bem desido Baratas 20 pontos cada uma Posição obrigatória Soltem a barata tonta Soltem a parede O que é que acabou ali? É que acabou É aqui nos ovos Opa Acho muito bem Acho, as cabecinhas estavam lá Muito bem Olha, os despedidos Olha, as cabecinhas estão lá E a última Não é do Porto, é de Vila Nova de Gaia Só Vila Nova de Gaia, carago Muito bem Grande prova, uma grande salva de palmas, muito bem Obrigado Muito bem Aqui já está tudo mal Ai, 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 ai Ah, olha a Caracol E a Caracol E a Caracol E a Caracol E a Caracol Muito bem! Paredes! Muito bom, muito bom! Estão orgulhosos? Sim, sempre. Não, 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 não está nada. Vocês também têm que dizer sempre comigo, Luizinha. Estão fora da área de jogo, vocês para trás. Estão fora da área de jogo, vocês para trás. Metam-se na vossa vida, para trás. Vira-te de lado, para lá. Ponteira, 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 levanta a perna, vira-te de lado, vira-te de lado! Vira-te de lado! Já podes tirar os óculos? Já podes tirar os óculos. Já podes... Ponteira, 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 ponteira. Isso é crazy! Muito bem! Muito bem! Ficaram o color à parede. Impressionante isto. Muito bom. Grande salve palmas. Muito bem. Cuidado com a área de jogo. Baixa mais, baixa mais. Alguém ficou encravado. O Fufo. Ficou o Fufo preso. O que é que encravou? Fico a fazer dieta. Não, fazer dieta nada, meu amigo. Os bracinhos ali fora da área de jogo também. Mas foi a jovem que partiu a parede. Rachou a parede. Mas quem rachou foi ela. Foi ela que rachou. Muito bem. Uma grande salva de palmas. Água, 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 água. E aqui categoria. Meu Deus do céu. Isto vai correr o mundo. Estas imagens vão correr o mundo. Vai ser o mais visto no Yotoba. Sucesso. Categoria. Aí está aos salvos com uma tartaruga na cabeça. Categoria. Categoria. Cuidado com a área de jogo. Categoria. 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 Para cá se foi. Muito bom. Parece ele que viu uma coisa difícil ali. Olha para isto. Sem espinhas. Excelente. Sem espinhas. Sem espinhas. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Não faço nada. Eu não faço nada. Já está aí a cláquica. Esta é a cláquica. Desta é a cláquica. Muito bem. Já vamos falar com ela. Muito bem.